Pessoal, voltamos e... Bom, inciso 11, vamos começar a tratar das inviolabilidades. Dois incisos que fazem parte desse nosso bate-papo, dois incisos importantíssimos, tá aqui o 11, iniciando o bate-papo sobre a inviolabilidade domiciliar, trazendo, é casa, é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. O primeiro dado que a gente desenvolve aqui é o conceito de casa. Conceito de casa, tá? Importante lembrar que casa não é apenas a sua residência. Casa, no âmbito do direito constitucional, é muito mais amplo que apenas uma residência. E aí eu queria muito que você já pegasse aí a sua caneta e anotasse um valor muito importante sobre o que devemos entender sobre casa. Casa é todo e qualquer compartimento habitável, desde que seja privado, cuja a necessidade de se pedir autorização para ingresso. Todo e qualquer compartimento habitável, desde que privado, não nos interessa se temporário ou permanente, inclusive em ambientes de habitação coletiva ou onde se exerce atividade profissional. Então, são dados bem importantes. Porque, perceba, quando eu falo de permanente ou temporário, a ideia aqui é evidenciar, por exemplo, temporário, um quarto de hotel, quarto de pousada, você consegue enxergar aqui com muita tranquilidade que são ambientes habitáveis e privados. Ninguém ingressa sem a sua autorização. Permanente, aí a gente leva em consideração a sua própria residência. E quando falo, inclusive, de ambientes onde se exerce atividade laborativa, atividade profissional, poderíamos também concluir escritórios, consultórios, onde a atividade profissional é exercida, locais, habitáveis e privados, e haja necessidade de autorização para ingresso. Então, casa tem uma proteção, ou uma semântica muito maior do que apenas uma residência. E a proteção aqui se encontra. Só que, quando lendo esse nosso inciso 11, a gente percebe que ninguém pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em alguns casos. Então, a primeira exceção é justamente quando há o consentimento do morador. Se há o consentimento do morador, não há que se falar em violação. E aí as outras informações. Flagrante de delito, desastre, prestação de socorro, e durante o dia, por determinação judicial. Vamos fazer, então, as nossas anotações, o que tange a inviolabilidade domiciliar. Inciso 11. Inviolabilidade domiciliar. As exceções, a violação, o flagrante de delito, desastre, prestação de socorro, e a ordem judicial. O flagrante de delito, temos um crime ocorrendo naquele determinado momento. Há o crime sendo ali praticado em estado de flagrância. Então, a ideia é posso entrar. E não haverá nenhum tipo de violação nesse cenário. A perseguição que está acontecendo, e aquele agente policial ou aqueles policiais estão em perseguição, o indivíduo entra em sua residência, o ingresso é a ideia do flagrante. O desastre, a prestação de socorro, nesses três primeiros casos, é importante nós lembrarmos que o ingresso pode acontecer em qualquer horário, seja de dia, seja à noite. Todavia, quando tratando da ordem judicial, aqui a gente visualiza a própria Constituição determinando determinando durante o dia. E aí, um cuidado que você tem que ter. A gente usou por muito tempo duas teorias que definiam o que deveríamos entender com o dia. Primeiro, a teoria objetiva, que sintetizava um horário de início e um horário de fim. Entendíamos como das seis às dezoito. E quando digo não entendíamos, digo a doutrina assim apontava, das seis às dezoito. Essa recomendação muda a partir da lei, da alteração da lei de abuso de autoridade, que definiu expressamente os horários específicos de início e de dia e de fim. Hoje, o nosso entendimento deve ser o dia como das cinco às vinte e uma horas. Das cinco às vinte e uma horas. Se assim não for citado, das cinco às vinte e uma, das cinco às vinte e cinquenta e nove. Mas você vai perceber com clareza que nesse caso há um apontamento legal estabelecendo efetivamente o que é durante o dia. Ah, então das seis às dezoito, eu esqueço. Na realidade, a doutrina trazia esse horário justamente pela falta de uma informação prevista expressamente em lei. Hoje, a gente já afasta a doutrina pela aplicação de algo expresso em lei. e ainda quando não existia esse valor expresso, nós também encontrávamos uma teoria subjetiva, muito usada em julgados, o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu do dia como da aurora ao crepúsculo, em outras palavras, buscando ser um pouco mais informal, enquanto existir a luz do sol. Mas hoje, é isso que você vai guardar. Tudo bem? Um outro ponto importante, e é uma orientação do Supremo, é a ideia do flagrante delito. O cuidado que a gente tem que ter é que quando o flagrante delito é configurado e há o ingresso em casa alheia, a ideia é justamente, e é uma exigência do Supremo por orientação jurisprudencial, aqueles agentes policiais, quando frente à autoridade policial, a posteriori ao ingresso, eles justifiquem por escrito os motivos pelos quais entraram. Há uma exigência hoje, jurisprudencial, que essa justificativa seja feita sob pena de nulidade da prisão. Então, é muito importante e ingressei, pois evidenciei o flagrante delito, cumpri aquilo que deveria ser cumprido, a prisão foi efetuada, quando chegando à delegacia, junto à autoridade policial, a posteriori a todo aquele cenário, justificar por escrito os motivos pelos quais o ingresso em domicílio foi ali executado. Isso é muito importante, a gente não encontra essa informação prevista, mas é uma informação orientação jurisprudencial, Supremo Tribunal Federal, uma orientação no ano de 2018, quando o Supremo julgou um recurso extraordinário, inclusive em decorrência de uma atividade que aconteceu pela polícia militar do estado de Rondônia, pararam uma caminhonete na rua e dentro dessa caminhonete eles deflagraram substâncias ilícitas, ali tinha entorpecentes e aí aqueles agentes policiais simplesmente perguntaram de onde o indivíduo vinha e ele diz que vinha de uma determinada residência, os policiais foram até lá, entraram sem ordem judicial, mas encontraram um quantitativo gigantesco de tráfego, de torpecentes ali dentro e aí o flagrante delito foi configurado. Nesse episódio o Supremo Tribunal Federal acabou sendo provocado depois de toda uma tramitação de processo, buscando inclusive ter do Supremo que essa atividade policial ela foi arbitrária, o que deveria tornar nula a prisão, mas o Supremo não entendeu pela nulidade evidenciando o flagrante delito, mas exigiu a partir desse julgado que essa justificativa posterior fosse feita quando do flagrante delito configurado e o ingresso em domicílio. Então são informações fáceis, tranquilas que a gente retira desse assunto inviolabilidade domiciliar. Vamos mais, vamos avançar agora sim chegando ao nosso inciso 12. Esse aqui acaba dando um pouco mais de trabalho, a gente conversa bastante sobre a inviolabilidade das comunicações. E aí o inciso 12 já traz pra gente essa informação aqui prevista. Vamos lá? Diz o seguinte, é inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados, das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A primeira coisa que eu vou fazer já será apresentar aqui as comunicações que foram categoricamente protegidas no âmbito da inviolabilidade das comunicações. E quando tratando da inviolabilidade das comunicações, temos aqui as correspondências, temos aqui as comunicações telegráficas, dados e as comunicações telefônicas. E a pergunta que eu costumo fazer é... Olá, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço licença a vocês, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso site lá com cursos com a intenção das pessoas, nossos futuros alunos conhecerem a nossa metodologia e conhecerem, claro, a qualidade do nosso curso. Você quer fazer esse nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto, um curso bastante enxuto? Um curso que eu tenho certeza absoluta, se você estudar pelo nosso material, no nosso material irá constar 100% de sua prova. Pode ter certeza disso. sabe quanto que está o investimento? Parcela única de apenas, olha aí, R$ 149,90. Vai lá, investe lá um pouco no seu conteúdo. Eu sei que aqui na internet, no YouTube, é de graça, tudo bem, a gente coloca esse vídeo aí sem problema nenhum, mas quer estudar, quer ter uma coordenação, vem fazer parte do nosso personal coach, que é o Estudo em Regime de Metas. Aqui não são todas as aulas, não, lá tem outras aulas, aulas importantíssimas. Tudo bem? Então venha estudar com a gente, tem um link de matrícula aqui, qualquer coisa, você pode entrar em contato com a nossa central de atendimento. Espero vocês aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.